Autorizado Vai pra cobrança Fábio Alves, a bola viaja Primeiro pau, teve o desvio Teve o desvio ali do Flávio Torres no primeiro pau A bola acabou indo Ficando ali com O goleiro Rodrigo Carvalho O Globo desce, lá pelo lado direito Gabriel Silva puxou pra perna boa Perna direita, batida de fora Aleph, Aleph devolve no Aurélio Aurélio já abre no lado esquerdo com o Fernando Fernando faz o cruzamento A bola viaja, dominou Gabriel Silva Batida de perna, canhota Teve o desvio no meu Deu um belo toque aqui por cima A bola vem ali com Aleph Chance pra equipe do Globo, batida cruzada Teve o desvio, contra Gol Gol do Globo O William Goiano contra é o nome da emoção Abra aqui do lado esquerdo A bola com o Fábio Alves Toca com o Marconi Marconi já abre do lado esquerdo novamente com o Fábio Alves Tem a marcação do Felipinho Dá no Marconi Marconi devolve no Fábio Alves Invadiu a grande área Fez o cruzamento Voltando E quase, quase Foi a vez do Aleph que construiu a jogada do gol do Globo Fazer um gol contra, Yuri Justamente Dessa vez o Floresta veio com... Deu o toque de primeira Deu no segundo ali o toque Fábio Alves Passa na marcação Faz o cruzamento Desvio de cabeça Ramon abre do lado esquerdo com o Fernando Fernando avança Vai pra cima Fernando faz o cruzamento Saiu o goleiro Douglas Dias A bola sobrou com o Beleu Tira dali o Fábio De meta cobrado Flávio Torres A bola vai lá no lado esquerdo O Veraldo Dentro da grande área Recebe Fez o cruzamento Fernando deu o corte Renê Dias na sobra Batida Renê Gol Chegava o ataque com perigo Mas agora o Floresta começa a gostar da partida Começa a chegar ao ataque com perigo E puxando os contra-ataques A batida de fora A defesa do goleiro Rodrigo Carvalho Ramon Toca novamente com o Marcelinho O Marcelinho abre do lado esquerdo Bola com o Fernando Faz o cruzamento O Fernando passa ali com o Edson Capa Ele domina Joga mais pra trás A batida de fora Teve o desvio no meio do caminho Na batida Do Eric Que vai lá no meio do caminho do mal de fora Estão lá no meio do caminho do caminho do caminho do caminho do caminho do caminho da sea Eu gosto de pro lado Eu quero te ver